De repente a glória do Senhor deixou a soleira do templo e pôs-os sobre os querubins. Estes desdobraram as asas e os vi alçarem-se de terra com as rodas ao lado para partir. Pararam a entrada da porta oriental do templo, dominada pela glória do Senhor. Estavam lá seis vivos que tinham visto debaixo do Deus de Israel. As mais do cobaia reconheciam os querubins. Cada um tinha quatro figuras e quatro asas, e sobre as asas algo parecido com mãos humanas. Suas figuras assemelhavam-se àquelas que eu tinha visto às margens do cobaia. Cada um deles ia para a frente diante de si. Palavra do Senhor. Graças a Deus.